Cheguei aqui ao meu sítio na zona rural do sertão da Bahia Coloquei água, água, tá naquela vasilha Coloquei milho lá em cima e manga Vários pássaros já vieram aqui hoje E agora tá assim ó Tico Tico e Cardeal O Tico Tico vai tomar água Tem pombinha também lá no chão, pombinha branca Tá uma verdadeira festa Os quem já vieram sofrer E vai vir mais, tem uma pombinha branca cantando É a vida no sítio na zona rural Vamos mostrar um pouquinho aqui do nosso sítio Vocês não conhecem? Aqui pessoal tem pouca água né Trabalha com água lá em base, é cara Tem que trabalhar com cuidado Senão a conta é alta demais Vem salgada Fiz um plantio aqui de umbu gigante E aí o consumo de água tem aumentado Mas vamos fazendo as nossas possibilidades Estamos aguardando a chuva Chuveu um pouquinho aí na última semana Mas previsão As previsões são ruins Esse negócio do é ninho É o ninho Não Não é de brincadeira Tem local aí que tá se acabando em chuva Aqui pra nós Seca Sertanejo tá sofrendo O gado tá morrendo Já não tem pás Já não tem água E esse ano promete Promete Essa aqui é a nossa casa Enquanto a gente vem aqui Curtir Fazer um almoço Uma janta Bota fogueira É bom Interessante Ali eu arrumei esterco Pra adubar o zumbu Já dou uma adubada E aí Dá com os dias Quando a previsão estiver apontando Mais chuva Eu boto mais adubo Mas por enquanto Não tem chuva não Segundo o pessoal E só lá pra 10 Estamos em outubro Perto Do dia nossa senhora Dia 12 Hoje é segunda Quinta-feira dia 12 Hoje então é 8 E as plantas Tá tudo feio Isso aqui é um pau-brasil Falta água Então As pés das folhas Tá aguentando A vida não é fácil Nem para as plantas Nem para os animais Nem para ninguém Pessoal Nem para ninguém mesmo Vou mostrar ali o efeito Da chuvinha que deu aqui Caiu uma chuvinha Já vai melhorando Mas Tinha que Seguir Que aí Melhorava mais ainda Mas Tudo no tempo de Deus Não podemos fazer nada Nossa região é assim Quando vem chuva Vem demais Quando não vem é seca Faz parte do nosso ambiente Gente E aqui estão as marcas Da chuva Choveu O Cambará Já soltou Suas flores Ó Latana É assim O sertão Água caiu Tudo muda Mas como caiu pouca Se não chover mais Aí ele vai recuando Ele vai esperto As plantas entendem Já tem uma borboleta Já Cadê ela Até a borboleta Lá Já apareceu É do jeito É rapidão Rapidão Aqui tem outra planta A gente fala de pássaro Mas a gente mostra tudo Vocês vão conhecendo aí Isso aqui mesmo É uma muda de umbu Ó Foi muito judiada Pelos gafanhotos Agora está se recuperando A gente molha aqui Mas é pouca a água Mas está bom Essa aqui é outra planta Ó Floresta assim Que caiu As primeiras chuvas É linda E aí ó Recuperando Aqui você pensa Que está tudo morto Mas bateu a chuva Forte aí Porque é tudo verde Valeu pessoal